Vila Vicentina, esta vila atende 20 famílias que precisam de um amparo social e esta vila é mantida pelos vicentinos, a Sociedade São Vicente de Paula. E é sobre este atendimento que eu vou conversar com a Jane Ferreira Silva Zuc, que é coordenadora voluntária. Desde quando existe a Vila Vicentina? A Vila Vicentina foi fundada em 1959 e a história dela é bem bacana, que na época as irmãs do Hospital Auxiliadora deram apoio e tinha verba que veio da Alemanha, da Austrália. E aí as irmãs, juntamente com um grupo de vicentinos, que já existiam na época, começaram a construção da Vila Vicentina, que até hoje ela está aqui só mesmo mantendo a estrutura física dela. Mas da forma com que ela foi construída, ela ainda mantém a sua própria, a mesma estrutura. Quem são essas famílias, Jane, que vêm receber aqui esse atendimento? Olha, aqui a gente tem, são 20 famílias, como já foi dito, e são rotativas. Elas chegam aqui diante das suas dificuldades, desemprego, algum problema de saúde, mulheres em risco de violência ou abandonadas. Então, cada família tem a sua história característica. E aqui elas ficam, a gente tem um regimento por um tempo, mas esse tempo acaba se prorrogando, porque você não consegue fazer um trabalho em seis meses com uma família, que é o que o regimento propõe. E aí você tem o trabalho de promover a família, montar a sua casa, ajudar com emprego, com problemas de saúde, problemas, às vezes, psicológicos. Enfim, a gente tenta abraçar o todo dessas famílias, a todas as suas necessidades, não só material. Sabemos que estamos num momento difícil de pandemia, como é que essas famílias estão sobrevivendo? Na verdade, como é que os vicentinos estão arrecadando essas doações? Olha, a pandemia, Israel, é um momento triste para todo mundo, mas de uma certa forma humanizou muita gente. A gente mantém a vila, tem uma verba que a prefeitura faz um repasse, onde a gente consegue pagar, fazer compra, o supermercado para manter a cesta básica e pagar energia, que é pequeno. Aí nós temos também um aluguel de uma CI e temos o clube, o salão de festa, bastante conhecido na cidade. Infelizmente, a gente não está podendo alugar. E a gente teve doações de empresas, grupos, de voluntários da cidade. Então, estão mantendo com cesta básica, estão doando, aliás. E é porque as famílias aqui, a gente até deixou de falar, deixou de fazer esclarecimento. As famílias que moram na Vila Vicentina, eles têm o apoio de casa, moradia, água, energia, cesta básica. Então, quer dizer, basicamente, eles têm toda uma estrutura, apenas um apoio alimentar que a gente não tem condição de estar mantendo para essas famílias. Então, a gente teve bastante doação de cesta básica, onde ajudou bastante. Só que não é só alimento, né, gente? Todo mundo tem suas casas e sabe que estraga uma torneira, queima uma lâmpada, queima um chuveiro. E como aqui são bastante casas, e casas antigas. Então, volta e meia, você tem que fazer, trocar um encanamento. Quando essas famílias vão embora, por exemplo, é uma pena, mas é a realidade. As casas ficam bem destruídas. Aí você tem que fazer uma pintura, às vezes trocar um vaso sanitário, trocar uma pia. Enfim, então, você tem que estar, assim, pensando cada passinho e pensando, queima uma lâmpada. Vamos pensar, né? Porque não é uma lâmpada, né? São 20 casas. Então, é um gasto bem grande. Jane, para quem está nos assistindo e quer contribuir aí com este projeto, como ele faz? Procura a Vila Vicentina, né? Nós temos o telefone 3522 1792, que tem o atendimento, temos os funcionários para estar atendendo. Ou vir aqui pessoalmente. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Parabéns aí pela iniciativa. Vale ressaltar que os vicentinos não é apenas a Vila Vicentina. Isso aqui é apenas uma parte da obra dos vicentinos. Os vicentinos estão espalhados por três lagos em várias frentes de assistência social. Volto aos estúdios.